Oi, oi, boa tarde. Vamos aqui hoje. Olá, olá, boa tarde, gente. A gente vai começar agora o encontro do Projeto Tingideiras. Mas esse projeto, para quem não conhece, é um projeto que conecta mulheres brasileiras que trabalham com tingimento e com outros elementos da natureza para produzir cor. Então, são pesquisadoras, artesãs, artistas. E esse projeto, idealizado pela Kiri Miyazaki, eu estou aqui como parceira e colaboradora, e que aos poucos, desde o começo do ano passado, está tecendo essa rede, por meio dessas lives, de conversa, para a gente conhecer quem são essas pessoas. Hoje, eu estou aqui, geralmente, quem está aqui é a Kiri, mas hoje quem está aqui sou eu para fazer a live, porque hoje a gente vai conversar com a Fernanda Mourão, que é uma designer que trabalha na Amazônia Paraense. Eu até vou dar uma olhada aqui, que está dizendo que está dando algum problema para ela entrar aqui. E a gente vai conversar com ela. E já já vou explicar porquê que eu é a que estou aqui hoje. Só um minutinho, gente. Deixa eu tentar aqui de novo a conexão que está dando alguma coisa errada. Pronto. Vamos ver se ela consegue entrar. Enfim. Então, hoje é a primeira live desse ano, do projeto. Ó, a Feia chegou. Oi, tudo bom? Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu estava aqui, né, contando um pouco do projeto, né, para quem não conhece. E falando, né, que é um projeto que foi idealizado pela Kiri. E eu sou parceira nesse projeto, colaboradora. E, geralmente, quem faz os lives é a Kiri, né, mas que hoje eu estou aqui por um motivo muito especial do coração. Então, eu vou contar a nossa história. Bom, eu... Quando é que foi aquele ano aí? Você sabe dizer? 2007? Foi 2007? Eu achei que tinha sido 2010, 2009. 2010, 2009. Por aí. Por essa fase, eu comecei a ir lá para a Alteca por um projeto. Eu trabalhava no circo, na época, né? Sempre trabalhei nesse misto do trabalho corporal com as artes plásticas. E, nessa época, eu trabalhava no circo. E trabalhei num projeto chamado Circo em Alteca, que a gente dava aula de circo para as crianças, né, lá da comunidade. E a Fê foi minha aluna daquela época. E eu lembro muito dela com esses cachinhos. Coisa mais fofa do mundo. E, enfim, a gente ficou muito tempo sem se falar. E esse ano, ano passado, né, no final do ano passado, a gente descobriu que Fê era Fê e Fá era Fá, basicamente, né? Que eu tinha... Que eu tinha... Eu tinha ali com até um projeto dela de tingimento com o Pau Brasil. Tinha achado super legal. Mas nem imaginava que era o da Fafá, que era do circo e tal. Aí até que a Marina, que é uma amiga nossa em comum, falou assim, ah, Fafá, escrever um artigo sobre isso. Será que é o mesmo? Aí eu fui mostrar e era. Aí pronto. Foi o reencontro. Foi só o reencontro. É isso mesmo. Então a gente fez esse reencontro pelas cores, né? Por um amor, assim, pelas mesmas coisas. E talvez um interesse, né, que a gente... Vamos conversar aqui também dessas coisas que nos afetam, que nos movem nessa direção. E... Então, enfim. Por isso que sou eu que estou aqui hoje conversando com a Fê. E, Fê, a gente geralmente faz uma conversa, assim, que é para ouvir um pouco da sua história, primeiro. Você como mulher, quem é essa pessoa maravilhosa que está aí, fazendo esse movimento todo. E aí depois você conta um pouco do... da sua relação com o tingimento mesmo. E... Ah, e daí a gente abre para pergunta depois, para quem estiver querendo fazer pergunta. Aí a gente ouve o pessoal. Então vamos lá. Conta para a gente. Fê, bem-vinda. Obrigada, amor. Que honra, viu? Estar participando desse projeto. Eu já conheci, acompanhei vocês no ano passado. E eu achei super legal. E estou muito emocionada de vocês terem me chamadas e terem feito esse reconhecimento dessa arte tão bela que é a arte de tingir. Muito obrigada, viu, papá, pela indicação. É uma alegria nossa. Podendo falar, assim, um pouquinho da minha história, eu falo que desde sempre, eu acho que esse é o meu destino, sabe? Fazer essa arte de tingimento com plantas da Amazônia. Porque desde pequena, desde que eu cheguei aqui no Pará, né? Na Amazônia. Eu estudei até no Cajueiro. Não sei se você chegou a conhecer. Mas Cajueiro era uma escola que eles faziam todo esse trabalho socioambiental com as crianças. Então desde pequenos a gente aprendia a conscientização ambiental, fazia projetos sociais, fazia limpeza das praias, plantava, enfim. E tudo isso eu fui colhendo um pouquinho. Eu lembro quando eu era pequena, eu pegava urucum, eu sabia toda pintada, gente. Urucum, minha cara toda chegava, minha mãe brigava comigo. Mas eu estava super feliz, super pintada de urucum. E eu tenho que ser pequena. Minha mãe trabalhava na UFOPA, no laboratório de bioprospecção, e ela trabalhava com plantas medicinais. Então desde pequena, eu tinha esse contato já com as plantas e eu achava fantástico, fantástico ficar vendo esse trabalho que todo o que tinha por trás, todos os estudos. Eu me sentia, né? No laboratório, eu me sentia pra mim ser grande, no tamanho desse pequenininho. Mas estava lá mexendo super importante. E aí eu vim crescendo e tal, super em dúvida com o que eu queria ser, quando eu crescesse, falando profissionalmente. Até que minha mãe pegou e falou assim, Fê, por que você não tenta design de moda? Aí eu fui ver algumas universidades que combinavam com o estilo que eu queria. E eu achei uma universidade em São Paulo, que super prega essa questão da sustentabilidade também, super indo na minha área. E aí, quando eu entrei em 2018, na faculdade, eu comecei a ver qual que era a linha que eu queria seguir como design, qual que era a marca que eu queria deixar no mundo. E foi aí que eu descobri um trabalho encantador, encantador, que é o da Flávia Aranha, que ela faz um trabalho com plantas brasileiras, trabalhando também com o índigo, que o índigo é de fora. Mas trabalhando, fazendo todo esse contato. E eu me encantei pela arte. Aí eu falei com a minha mãe sobre esse projeto. Aí a gente já fechou uma parceria com o Labex, que é o laboratório que ela toma conta, que ela é coordenadora desse laboratório. E a gente faz todas as pesquisas, análises, catálogos das plantas da Amazônia, que a minha especialização é em plantas da Amazônia. E eu queria muito conseguir agregar, sabe? Tudo que eu cresci conhecendo, poder agregar na moda, poder mostrar para as pessoas o que a Amazônia tem para oferecer, sendo da Amazônia. É muito fácil, né? A galera de fora queria vir mostrar a Amazônia para a gente. Mas é muito difícil uma pessoa que cresceu na Amazônia e mostrar para você o que é a Amazônia de verdade. E era essa vontade que eu tinha, essa sagacidade que eu tinha de mostrar para as pessoas toda essa cultura, toda essa riqueza que a gente tem, que eu montei esse projeto do Shibé, que é a minha marca. E eu vim desenvolvendo esses projetos, esses estudos com o Labex, desde 2018. E como é que... Eu fiquei curiosa agora para saber como é que é a Bex. Ah, o Labex. Então, o Labex, ele é o laboratório de bioprospecção da UFOPA, que a gente tem uma parceria com eles. E o que ele faz? Ele trabalha com plantas medicinais. Então, ele trabalha em parceria com as comunidades. Eles fazem a coleta, a galera da comunidade fala, qual que é o potencial, que eles acreditam que isso seja. E eles fazem o teste, para ver se tem intoxicidade, se é realmente atingir o potencial medicinal. Enfim, eles fazem esses testes e eu vou coletando as amostras e vou transformando em tinta, né? Para a gente colorir os tecidos. Aí, todo o resto que eles deixam, eu estou lá pegando, né? Porque eu sou assim. Eu estou pegando. E é muito legal que quando você é tinte, eu estava falando um dia, dois com a minha mãe, que você... Eu acho que uma das coisas mais importantes é você aprender a escutar. porque sempre tem alguém que vai falar assim, nossa, quando eu coleto uma planta, minha mão fica toda manchada. Entendeu? E foi até como eu descobri que tinha o potencial escutório para a goiaba de anta. Eu escutei uma história de um senhor falando que toda vez que ele ia coletar, ele se sujava toda, a mão dele ficava azul, às vezes ficava preta, dependendo de qual época que era. E aí, ele falando isso, eu falei assim, quer saber o potencial. E não é que foi, que deu realmente. Então, é muito importante você escutar essas pessoas, que mesmo que eles não tenham conhecimento científico, mas eles sabem muito mais de pura experiência. Ô, Fê, e a gente fazer umas perguntas, porque eu também tenho muitas curiosidades, eu tenho uma paixão por esse lugar também, que tem muitas histórias da minha vida muito especiais, assim. E até eu também escolhi o tingimento, olhar para as cores naturais, muito em função de Urucureá, da experiência de ter ido lá visitar, que, para quem não conhece, é uma comunidade ribeirinha que fica aí perto. E a gente que está aqui em São Paulo tem, às vezes, um olhar bem distante, né? Assim, e o que a gente ouve falar é da diversidade, da diversidade, da diversidade, né? E aí a minha pergunta é assim, o quanto você está conseguindo experienciar essa diversidade? E como você sente esse potencial, sabe? Porque a gente sabe que a Amazônia é um lugar super importante e que essa diversidade tem que ser preservada e como preservar. E imagino que na sua pesquisa você está o tempo inteiro também celebrando essas coisas e vendo de perto, né, isso. Porque uma coisa é a gente falar a diversidade, que vira quase que uma coisa só. Outra coisa é você estar no pequeno, realmente diferenciando essas coisas e vendo esse potencial, né? Então, queria que você contasse para a gente um pouco do que você aprendeu com coisas já sabidas e com coisas que você está descobrindo também. Fiquei curiosa agora. Eu acho que quando a gente fala de plantas da Amazônia, a gente tem que tomar até muito cuidado, né? Porque não é que ah, eu estou vendo o crajiru ali e eu vou coletar, entendeu? A gente sempre pesquisa a questão da frazonazidade, né? O camu-camu, ele está na época? Ele não está? O crajiru, ele está na época? Não está? Se não tiver, não adianta coletar, gente. Porque você vai estar até ajudando a estimular um pouco da extinção de determinada matéria-prima. Então, uma das coisas que tem muito cuidado é isso. Ver qual que é a época da estação que tem. E eu também faço... Eu abro aqui a minha casa e eu já encontro a floresta, entendeu? Na porta da minha casa. Tem muito disso. Além disso, eu também faço o próprio cultivo consciente aqui na minha casa, né? Eu tenho um jardinzinho que eu faço o cultivo do crajiru, da goiaba de anta. Faço também do cosmo, apesar de não ser aqui do Brasil, né? Mas eu faço o cultivo dele, do pau-brasil. Então, eu sempre tenho que envolver muito disso. Eu também faço em relação com as comunidades, né? Sempre quando eu vou coletar e tal, alguma coisa, eu sempre vejo como que é a coleta dessa comunidade que vai me servir a matéria-prima, né? Vai me proporcionar a matéria-prima. Eu acho que é muito nessa questão. E quando a gente fala de diversidade, é uma coisa fantástica. Quanto mais você estuda, mais você vê que tem mais a ser estudado. Entendeu? Eu sempre falo isso. Tem mais a ser estudado do que a gente conhece. Então, sempre eu estou descobrindo uma planta nova que eu nunca ouvi esse nome, entendeu? Que às vezes nem minha mãe, entendeu, conhece, que ela é pesquisadora de plantas medicinais aqui da Amazônia, já trabalha há 20 anos com isso, ela nunca escutou. E lá está a gente pesquisando, estudando, vendo o livro. Infelizmente, tem poucos livros, né, de atingimento aqui no Brasil, pelo menos escrituras brasileiras. Mas a gente está tentando fazer esse resgate, um afiamento dessas plantas amazônicas para poder escrever um livro mesmo, né? Falando sobre os potenciais extintórios de plantas da Amazônia. Nossa, vai ser maravilhoso para a comunidade. Vai ser maravilhoso. Com certeza. E com um trabalho super importante. Sim. E assim, no Xibé, eu sempre trabalho isso. O Xibé não é mesmo, não é da minha mãe. Eu digo que o Xibé é da comunidade. Então, eu sempre tento envolver o máximo a comunidade. Então, as costureiras são aqui de Alter do Chão, a galera que oferece, fornece a matéria-prima é de Belterra, de Alter do Chão, Arapiuns. Eu sempre tento mesclar, sabe? Sempre realmente tento juntar. Eu acho que a gente é uma comunidade, então vamos suprir, gente. Vamos mostrar o que a Amazônia tem para oferecer, não só para o Brasil, mas para o mundo, sabe? O Canal do Jari é um grande parceiro. Quem? Que você falou? Por último. O Jari é uma outra comunidade que se chama Canal do Jari, que tem a Dulce, que é a maior cultivadora. Isso. Eu não sei se você já viu a Dulce. da Vitória Régia. Não. Ela fornece algumas matérias-primas para a gente, mas agora a gente está testando a fibra da Vitória Régia para transformar em tecido. E aí ela fornece para a gente, ela faz todo um trabalho com a gente, me explica também, porque ela faz comida, gente, com a Vitória Régia. É incrível. Nossa. Vale muito conhecer. Depois eu posso até deixar aqui nos comentários para quem quiser o Instagram dela. Que lindo! O Fê, como é que foi para você esse contato com as comunidades, assim, no sentido de uma inspiração, mesmo no sentido do afeto, ou quem são essas pessoas? Se você puder até um pouco contar para quem não conhece, como é que é esse cenário, sabe? Eu que já andei muito por aí, esse cenário que eu acho que tem aí um senso de comunidade muito forte não só em cada comunidade de Iberinha, mas em toda essa rede de conexão entre essas várias comunidades. Então, como eu fico impressionada quando eu chego aí a gente fica sabendo de coisas de outras comunidades e que as informações passam de umas para as outras e que existe uma relação mesmo com a distância, com as dificuldades de chegar num lugar ou no outro assim, e, bom, agora a gente está vivendo um momento bem ímpar, imagino que delicado aí na questão da saúde, estamos todos aqui muito mobilizados com a questão da pandemia na Amazônia e Manaus, bem grave, mas eu sei que aí também está bem delicado, mas se você pudesse contar um pouco todo esse cenário, o contexto aí das comunidades e como isso também essa essa riqueza cultural, humana, assim, sei lá, te inspira ou, enfim. Eu só queria saber, você quer saber da relação agora na pandemia ou no geral mesmo? Não, no geral, eu só falei assim da pandemia porque não dava para não falar. Sim, sim, sim. É, passou aqui no coração. Sim, eu imagino. mas assim, o contato com as comunidades é muito, você precisa ir para lá e normalmente essas comunidades você vai através de lanche, barco, às vezes algumas dá para ir de carro, mas normalmente é de lanche. Então, eu faço contato direto com eles, falo da minha proposta, o que eu estou planejando, qual é o meu projeto, por que eu estou aqui, por que eu quero trabalhar com eles, né, falo todo esse início dessa proposta e eles veem se eles acham positivo fazer essa parceria comigo ou não. E eu sempre tento, quando vou pegar uma matéria-prima, eu sempre tento também pagar um valor adequado, entendeu, para eu não estar me aproveitando deles e nem eles também de mim, a gente realmente trabalhar juntos. Então, eu sempre faço também um estudo com eles sobre como que deve ser o cultivo, né, para facilitar, ainda mais para ter um cultivo consciente. Então, faço esse trabalho com algumas comunidades e a gente vai desenvolvendo. Agora, com relação à pandemia, eu confesso que a guia atrás do chão está até bem feinho, viu, a situação, porque a galera está esquecendo que tem que usar máscara, enfim, aí às vezes eu pego um pouquinho no pé de algumas, entendeu, para poder usar máscara, para ter aquela hidronização do álcool em gel. A gente, quando a gente foi na Dulce, agora, semana passada, a gente até levou um pouquinho de álcool em gel para ela, com óleo essencial, de cravo, para ela distribuir para as pessoas que estão indo para lá também, porque ela não parou, porque, querendo ou não, ao redor do chão, se desenvolve pelo turismo. Então, se parar é muito prejuízo para eles também. Então, a gente tem que ter essa consciência. Aí eu tentei ajudar da forma como eu consegui ajudar. Aí a gente distribuiu álcool em gel e tal, mas ela está super indo de acordo com as normas que estão indo nessa questão da pandemia. E eu falo que a Amazônia é a minha maior forma de inspiração, desde os meus produtos, que todos os meus produtos são inspirados na Amazônia. A Bolsa Boé foi inspirada pelos ninhos dos pássaros Boés, que eles ficam aqui na Amazônia, na beira do Rio Amazonas. Então, eu tirei essa inspiração de lá. As Bolsas Curumim, eu tirei a ideia da planta chamada Curumim. Não é nem da expressão, né, que a gente chama Curumim, o menino, mas tem uma planta chamada Curumim, que eu tirei essa inspiração de lá. Os lenços com o Imporanga também, tirei todas essas partes. Então, gente, assim, Tibet é a Amazônia, entendeu? Eu digo, eu sou completamente Amazônia, me inspiro nela e acredito muito nela. Ah, Fê, eu acho que, então, agora eu queria te perguntar um pouco da sua relação com a... Você já falou um pouco disso, mas falar da sua mãe. Um pouquinho, falar mais, assim, um pouco mais aprofundado da sua relação com a sua mãe, que também acho que é uma mulher que, já que estamos nessa rede de mulheres aqui, uma pessoa muito importante nessa trajetória, né? Com certeza, assim, lembra a maior... A história um pouquinho da sua mãe, quando é que ela chegou aí, nasceu aí, eu não sei muito a história dela. Não, então, nem eu nasci aqui, né? Eu cheguei aqui com seis anos e ela veio pra cá em 2002, aí a gente ficou um período aqui e a gente veio morar mesmo na Terra do Chão em 2006, né? E ela vem desenvolvendo, faz 20 anos que ela desenvolve produtos com plantas medicinais que envolvem a comunidade. Ela tem vários projetos, não só com o Shibé, mas tem a empresa de Vedas também, que é uma empresa de geleias artesanais aqui da Amazônia, com frutos da Amazônia, e que ela desenvolve todo o projeto de pesquisa junto com eles. Teve um projeto que era ciência, projeto garota ciência, alguma coisa assim, agora eu não tô lembrando que faz um tempinho atrás, que ela tava trabalhando justamente em colocar nos produtos óleos essenciais, alguma coisa terapêutica nesses produtos que a galera vendia aqui. E ela desenvolve lá no laboratório dela, não só com plantas medicinais, gente, mas com tudo. Acho que melhor eu falar do que... Antes de eu falar, eu vou chamar até aqui ela, que ela tá bem aqui assistindo. Boa, boa! Eba! É o libertário dela, gente. Hoje? Parabéns! Nossa! Parabéns! Cadê? Rosa? Ela tá toda com vergonha agora. Ela vem, Rosa! Oi, Rosa! Tudo bom! Oi, pessoal! Ai, parabéns! Que alegria! Obrigada! Obrigada, gente! Conta aqui pra gente um pouquinho da sua história. Então, eu cheguei na Amazônia em 2000, né, como professora da universidade e eu queria exatamente desenvolver cadeias produtivas, estudar as plantas da Amazônia, os produtos naturais, não só plantas, mas os produtos naturais da Amazônia, de forma que eles pudessem ser... Travou um pouquinho. Acho que travou. É, agora voltou, voltou. Então, volta um pouquinho. Conta de novo. Então, eu sempre tive a preocupação que os meus projetos que eu estudasse não ficassem só no meio científico, que ele fosse realmente devolvido para a comunidade de alguma forma, né? Então, geralmente, quando a gente faz esse levantamento, o oeste no botânico, planta, para que serve? Depois a gente faz atividade, comprova ou não atividade indicada, a gente volta nas comunidades para dar palestra, dizer, olha, planta, a gente teve um projeto que foi plantas antifídicas, né, para a serpente, então, depois a gente voltou a dizer, né, planta tal que você indicou, serve, não serve, se você melhorar a produção do extrato, a atividade melhora também, então, sempre a minha preocupação foi essa, né, então, quando a Fernanda veio, mãe, eu quero plantas tintórias, então, a gente tem um grupo de alunos de iniciação científica, ah, Fernanda, então, junto tem que ir à universidade, os alunos tem que ir indo junto também, são alunos de biotecnologia, né, então, esses alunos precisam ver o potencial que a região tem, então, se a Fernanda enxergou as plantas tintórias, então, eles veram que tem uma diversidade muito grande, então, na Deveras, a gente trabalha com licores e frutos da Amazônia, licores e geleia com frutos da Amazônia, então, ah, professora, eu não sabia que dava para fazer isso, então, é uma forma dos estudantes, das pessoas da região, começar a ver, ah, isso realmente é importante, né, então, é mais ou menos isso, né, então, fico pesquisando, vendo, é muito importante saber a toxicidade, não só para a parte terapêutica, mas para a parte tintória também, é importante saber que tem plantas toxicas, pode causar alergia, né, então, é mais ou menos isso que a gente tem trabalhado ao longo desse tempo, várias coisas com as pesquisas tem desenvolvido, quando a Fernanda começou plantas, que o pessoal das comunidades não viam como poder tintório, e a gente viu os estudos, e viu o que daria, e eles depois começam, ah, Rosa, testa esse, ah, Fernanda, vê essa outra planta, então, a gente vê que eles também já começaram a procurar a gente, né, e se unirem, se unirá, então, leva essa planta, faz o teste, aí, às vezes, eles querem dar uma grande quantidade, né, a gente explica, não, a gente precisa de uma quantidade pequena para teste, se tiver uma ação, se for tintória, a gente, vocês verem, então, eles, com pouco tempo que a gente está em estudo, cinco plantas que eles não usavam como poder tintório, eles hoje já vendem, né, até eles, assim, passam para a gente já com preço diferencial, porque foi a gente que deu o pontapé, o crajiru mesmo, o pessoal não cultivava, agora já estão cultivando, então, está vendo que tem, além da parte medicinal, tem uma outra de renda, né, eles ficam loucos para ver os resultados, assim, quando a gente vai nas feirinhas, né, que é da galera de Belterra, eles falam, cadê os resultados, cadê os tecidos, a gente quer que eles ficam loucos, é muito legal essa animação deles, essa caixinha de surpresas, né, que é o tingimento, que é uma caixinha de surpresas, tá, sabe, qualquer coisa que vai dar, quando você não testou ainda, pronto. Às vezes, ah, essa daqui, será se não dá, e a gente vai, olha, ela infelizmente é muito bonita, mas não tem solidez, né, aí, poxa, não tem solidez, aí sempre traz, trouxeram para a gente, bastante, ensinaram a gente fazer a tinta do gênio de papo, entendeu? A gente liofilizou, né, para ver se liofilizado, ela depois poderia ser usada até para o tingimento da pele, de alguma forma, é bem bacana, realmente, é um trabalho, assim, que eu digo que eu nasci, eu não sou da Amazônia, mas hoje eu digo que eu considero meu coração amazônico, e, assim, tudo que eu posso fazer para o desenvolvimento da região, para os alunos, entendeu? Estimular os alunos, eles dizem, ah, professora, você é a minha fonte de inspiração, digo, vocês é que são minha fonte de inspiração, porque eu quero muito ver, assim, um jovem, meu ideal é que a gente pudesse construir esse ateliê, pudesse vir jovens, testar, entendeu? Comunidades, testar, fosse uma coisa de teste, e, ao mesmo tempo, sabe, uma oficina mais aberta, que a gente pudesse tentar criar. Que lindo, dá para a comunidade mesmo, oficinas, tipo, gratuitas mesmo, para eles entenderem como que é a técnica, quais plantas têm um bom potencial para eles trabalharem, colocarem nos produtos deles, cada vez incentivando mais. Que lindo, gente, que bonito, muito lindo. E tão lindo ver vocês duas juntas, né? Nossa, que emoção. emoção, assim. Mãe e filha trabalhando juntas, hein? É, super emocionante, super emocionante. É, ai, ai, é. A filha, a mamãe, não começa. Ela sempre dizia assim, quando ela ia, estava no último ano, ela dizia assim, mãe, o que é que eu quero ser, eu não sei o que é que eu quero ser quando eu crescer. Aí, eu disse assim, minha filha, com essa idade, eu não sei o que é que eu quero ser quando eu crescer. um pouquinho, aí ela dizia, mãe, fala de biologia, eu sou bióloga de formação, né? Aí falava, ela dizia, não, muito legal, não, fala de farmácia, fala de, aí quando eu dizia, fala de medicina, não, medicina é o único que eu sei que eu tenho certeza que eu não quero. E também com sangue, não rola. Não fala. Eu levei elas em algumas universidades para conhecer, né? E aí ela disse, olha, e design de moda, porque eu via que ela tem, eu disse, Fernanda, eu fico encantada, ela tem assim, uma coisa com as mãos, trabalho manuais, muito bonito. Aí eu disse, olha, filha, eu percebi isso em você, por que você não tenta? Mas será que é isso que eu quero ser quando eu crescer? Eu digo, não importa se é quando você cresce, vai crescendo, né? E depois você muda, né? Porque assim, o jovem, ele entra muito cedo na universidade, né? Então, hoje ele fica, o que eu quero ser? Será que a gente está fazendo realmente a escolha certa? Sim, nossa. Até que eu não falo mais. A vida inteira, a gente se pergunta isso a vida inteira, né? Mas nessa hora, parece que fica, assim, mais evidente. Mas é a vida inteira, né? Toda hora. É? Todo dia você está aprendendo. E com ela, agora eu tenho que aprender, eu digo assim, gente, que bacana, né? Porque o meu lado era mais o lado cientista, mais o lado da ciência. Quando ela não sabe, ah, mãe, essa planta, é porque tem polifenose, não sei o que, e eu ia explicar isso pra ela. Aí depois, mãe, esse tecido é porque é um tecido da fibra, não sei o que. Aí eu digo, gente, a gente vai se complementando. Cada uma com a sua ciência, cada uma com a sua ciência. Aí ela me explicar, como ela dizia, é isso mesmo, aceitou. Aí às vezes eu pego, ah, Fernanda, esse tecido, tal, tal, tal. Aí ela é isso mesmo, o que está fazendo? Então é um aprendizado mútuo, né? Sim, 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 sim. A gente espera até 2022 a gente conseguir escrever esse lá. Esse livro que eu estou comentando com você. Um livro com as principais plantas que a gente descobriu da Amazônia, né? Como a gente vê, ainda tem pouco material nesse sentido, tintório, né? Com plantas brasileiras mesmo. E da Amazônia, então, são crajiru, urucum, são poucas, né? Sim, sim. E uma pergunta, assim, que eu fico curiosa, assim, tem muitas comunidades que trabalham com outras cores que não, né? A gente fala das comunidades indígenas, principalmente, estou falando, assim, para o olhar nosso, acho que de quem não está na Amazônia, no Brasil, né? Que tem esse olhar meio caricato, né? A gente sabe que é muito mais rico, assim, a diversidade, as possibilidades, mas a gente acaba ouvindo que os povos nativos usavam mais, era urucum, e genipapurucum, e genipapum, e a gente sabe que tem outras coisas, né? O quanto essas comunidades que vocês têm contato ainda mantêm essas sabedorias, ou se isso se perdeu, sabe? Pela percepção de vocês, né? Porque é claro que é parcial, né? A coisa é sempre muito grande, são muitos povos e tudo mais. Uma comunidade muito forte daqui, que eles utilizam no artesanato deles próprios, que eles fazem o artesanato com as palhas, é a galera do Arapiuns, que eles usam a capiranga, o urucum, a cúrcuma, né? Que é o nosso safrão da terra. Eu sinto mais falta, assim, de algumas plantas realmente nativas aqui da Amazônia, que às vezes eles usam alguns elementos que não são tão naturais, né? Mas olha, eu confesso que eu sinto, mesmo dentro da Amazônia, mesmo eles falando que eles têm interesse, assim, eu ainda sinto um pouco de falta de trabalharem mesmo com o tingimento, com a estamparia natural. Sinto que eles procuram mais alternativas mais fáceis, entendeu? E que dão resultados mais rápidos do que o tingimento natural. Sim, porque eles... Fala, Rosa. É aquela coisa, né, papai? A gente vê que o conhecimento tradicional, ele vai se perdendo ao longo do tempo, né? Então, as plantas, quando a gente quer saber coisas novas, a gente tem que procurar o pessoal mais antigo, porque o pessoal mais jovem é mais as plantas mais tradicionais, né? Então, quando a gente vai no pessoal que faz cuia, ah, não, a cuia, pra gente pintar, primeiro tem que passar pelo achuar. Então, a gente foi ver, ah, o achuar, ninguém conhecia, a gente já, vamos ver se dá pra o tingimento também, fica maravilhoso, entendeu? Então, mas você tem que ir pra outro... Ir procurando mais pessoas realmente antigas que já utilizavam essas técnicas pra disseminarem um pouquinho mais pra gente, né? Porque, é como eu te falei, infelizmente, a galera tá procurando elementos mais fáceis e mais rápidos pra procurar essa alternativa de tingimento. Muitas vezes são os tingimentos sintéticos. Sim, sim, sim. Você vê até que eles... Exatamente, é, exatamente. E é muito interessante, né? Porque é isso, a gente tem essa visão caricata de que essas coisas não estão nas comunidades, mas estão, né? E acabam eclipsando esse conhecimento mais da natureza mesmo. E a gente vê isso até pela alimentação, né? Como a alimentação também em muitas comunidades vai sendo substituída por coisas industrializadas, né? Então, imagino que nessa parte do artesanato ou da produção de cor, seja lá pra o que for, também deva estar sofrendo esse processo, né? de consumo de coisas industrializadas, né? Exatamente. Às vezes, a gente vê uma planta, né? Uma espécie daqui. Então, quando eles verem aquilo com muita facilidade, então, às vezes, nem dá valor. Aí, quando a gente faz o estudo que diz, olha, gente, essa planta é realmente maravilhosa, rica em vitamina, rica isso e aquilo outro, aí você vê que aí o pessoal começa a pegar o interesse, mas muita coisa vai se perdendo nesse tempo. Então, a gente precisa realmente agregar ciência com conhecimento tradicional, e esse conhecimento tradicional tem que ser valorizado, sabe? Porque, às vezes, as pessoas vêm, pegam aquele resultado e pronto, vai embora, né? Então, ou então, não paga o valor devido, né? A gente estava dizendo, pra chegar numa comunidade dessa, quanto tempo você gasta, quanto tempo pra ele entrar na mata, o estudo que ele fez pelaquela planta, mesmo sendo empírico, levou muito tempo, né? Foram muitos testes. E foi muito teste também de observação, o que é mais encantador, porque a gente já tem todo o estudo, né? Tem livros, a gente estuda, enfim. Mas eles não, foram conhecimento, literalmente, de só olhar pra aquela planta, ver o que tinha que cuidar, como deveria ser feito esse processo. E foi aí que ele foi desenvolvendo, entendeu? E desenvolveu uma planta aqui na Amazônia. É muito incrível você parar pra perceber isso, como só você observar, você escutar, você consegue muito mais. Sim. A Fernanda falou aí pra... E tem gente que não valoriza isso, o conhecimento tradicional, uma coisa que eu pego muito no pé, das pessoas que me perguntam sobre isso. Eu sou só o tradicional, gente. Eu não saio por aí, entendeu? Pegando, tipo, qualquer coisa. Eu sempre converso com alguém que já tenha falado, porque eu tenho curiosidade de saber sobre o que ela planta, e vou ver o que ele tem pra me falar e o que eu posso oferecer pra ele também, falando. Sim, isso é fundamental. O respeito mesmo, né? Essa escuta, né? A Fernanda falou da Vitória Regia, a Dulce, pra chegar nos pratos que hoje ela oferece, né? Ela disse que foram cinco anos de observação, qual é o animal que come e tal. Quando ela encontrou a gente da universidade pra fazer esses testes, quer dizer, a gente foi rápido, se tinha toxicidade ou não, mas ela passou várias noites, vários dias, qual é o animal que tá comendo, porque ele é um predador dessa planta, entendeu? É muito bacana a história que tem por trás de tudo isso, né? Então, como não priorizar isso? Sim. Eu lembro que eu achei muito legal que ela falou assim, que ela tinha estudado que quando mais de três espécies diferentes se alimentam de determinada planta, aquela planta que pode ser alimentada também pode ser comestível pra seres humanos. Olha que legal. Que incrível, entendeu? Olha só que legal. Ela olhou até quais eram os animais que sumiu aquelas coisas. É, são outras lógicas mesmo, né? Outras maneiras de se passar pela vivência da ciência no sentido do conhecimento, né? Mas que são outros caminhos. E a gente, acho que tá numa fase que a gente precisa ouvir muito, né? Essas outras maneiras de pensar e de conhecer e de viver as experiências, né? Assim, imagina, imagina, deve ter coisas que precisou de gerações, né? Pra chegar numa... Num conhecimento, né? Então, muito importante esse respeito. E até muito lindo, assim, vocês duas estarem juntas aí porque é uma coisa que atravessa gerações mesmo, né? Se a gente pensa em atravessar gerações, a gente consegue fazer as coisas mais tranquilo, né? Não entrar nessa ansiedade louca e, ao mesmo tempo, ver que a coisa é grande, né? A gente diz o pessoal até perguntar tem 100 bolsas pra entregar, mas a proposta não é essa, né? De uma grande produção, né? É uma produção mais consciente. É o slow fashion que a gente fala, né? É o slow fashion. É, ela aprendendo o tempo. Mas que é uma moda de pagar, né? Tem a grande indústria pra vender 100 bolsas, 200 bolsas. Não, eu trabalho com pessoas reais. Eu não tenho uma máquina que tá costurando lá. São pessoas aqui da comunidade que tão costurando, que tão pesquisando de um pouco de gente. Eu e minha mãe que estamos tingindo, então, nem a gente tem capacidade pra tingir 100 bolsas, entendeu? Então, é... Uma coisa mais tranquila, né? Mais pensada, né? Então, quando você... Até o... Vê um colega da gente que entrou uma bolsa, ele botasse em cima da... Em cima da mesa, e a mesa tava suja, né? A Fernanda gritou, não! E ele falou, disse assim, Então, é esse valor que você tem que passar pro seu produto, né? Porque uma bolsa qualquer, você põe em qualquer lugar. Então, ela não é uma bolsa qualquer que você tem que... Então, é mais essa coisa, é peças que você tenha mais cuidado, que duro mais, né? Então, é isso que a gente tenta passar, né? Na marca. Eu falo assim, que quando você tem uma roupa, uma peça de tinta natural, você tem algo único. Nem vai ter uma peça igual a sua. Vai ter uma essência única, eu podia estar num dia, assim, sabe? Mais tranquilo, outro mais agitado. Então, sim, isso vai interferir diretamente naquela peça. Não é super bacana a gente também falar sobre isso, de essência e características únicas de cada peça. Sim. Sim. Muito legal. Muito lindo, gente. Vocês querem falar, tem alguma coisa que vocês querem falar? Porque senão eu vou olhar se tem alguma pergunta aqui. Acho que a gente pode ver se tem alguma perguntinha. Vamos ver, então. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu olhar. Eu não olhei nada até agora. Deixa eu ver se eu volto aqui pra trás. Não sei não. Fiquei totalmente hipnotizada. Pera aí. Deixa eu ver. Maravilhoso. Muitos corações. Parabéns. 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 Muito parabéns. Bom, até agora eu não tenho nenhuma pergunta, mas então eu vou perguntar aí pra quem tá aí ainda se tem alguma pergunta pra fazer pra gente encerrando aqui. Vamos ver se alguém tem uma pergunta. Enquanto não vem essa pergunta, queria te perguntar qual é o... assim, seus planos para 2021 agora que nós temos vacina? Viva a vacina! Viva a vacina! É bom, os poucos, né? Como, claro, os nossos projetos estão todos assim delimitados por essa condição atual, mas quais são as... as suas... seus planos para 2021? Então, de produto a gente quer dar uma parada nos produtos que a gente tem, analisar mais deles, ver a questão de precificação pra organizar mais esse âmbito, mas a gente tá querendo muito em dezembro nas férias fazer a nossa imersão na Amazônia, que é uma imersão de tingimento natural aqui na Amazônia, com plantas da Amazônia e em comunidades também que trabalham com desenvolvimento ou com plantas que eles possam ter, sabe, esse contato direto com essas comunidades, a gente ensinando, a galera tá escutando as pessoas, entendendo, essas comunidades, a gente fazer essa agregação, né? Ah, que maravilhoso! Eu quero ir! É, pode ir! É junto com a Marina também! Eu sou a primeira da lista! Vamos! É um projeto que a gente querendo, exatamente, Marina e com a Ju, fazer essa agregação, né? Entre ciência, tingimento, cultura, né? Então, a gente queria que as pessoas conhecessem mais a Amazônia, porque é como você disse, Ju, é muito fácil a gente até da ciência quando a pessoa diz assim, ah, você tá em Santarém, Santarém fica próximo de Belém, fica próximo de Belém, mas aqui a gente tem toda uma característica, né? Logística de transporte que é bem diferenciado, as pessoas trabalham em outro ritmo, às vezes, quando você vê paulista, né? Um ritmo, é claro que a gente não pode querer o mesmo ritmo na Amazônia, né? São outros ritmos, então, é importante que o brasileiro conheça a Amazônia, então, a ideia desse curso era fazer até pessoas daqui mesmo, né? Daqui mesmo da região de Santarém, que às vezes não conhecem a comunidade vizinha, não conhecem os costumes. Como eu dou aula de bioquímica na universidade, aí quando eu tô falando de fermentação, que eu falo do tarubá, que é um tipo de fermentação, uma bebida fermentada, muitos alunos da própria região nunca ouviram falar, não sabem, entendeu? Então, eu acho que quando você conhece, é mais fácil você preservar. Então, a ideia é que a gente fala que as pessoas conhecerem, porque quando você conhece, você cuida, né? a gente sabe que teve, né? Na metade desse ano, que foi muito desmatamento aqui na Amazônia, como também no Pantanal, né? Que a gente teve. Então, é muito triste a gente estar tendo essas coisas e é por isso que a gente quer, sabe? Incentivar cada vez mais esse ambiente e esse convívio aqui na Amazônia, pra ver se as pessoas começam a prestar atenção na Amazônia e começam a valorizar essa de uma vez por todas. Sim, sim. Gente, eu tenho aqui uma pergunta que ele tá perguntando. Vocês têm alguma lenda do surgimento da cor aí? Ou alguma lenda relacionada a isso? Não sei. Olha, tem o que... Eu até falei pra Fernanda, a gente tem que fazer uma coleção só de lendas, porque tem muitas lendas, né? Então, a gente queria até contar, fazer um pouco dessa lenda, do tingimento, como surgiu, como foi a primeira vez, muito bacana, como foi a primeira vez que ela viu que o Crajiru soltava tinta, né? Pra pintar, não só com tinta. Então, às vezes, são cada história que a gente fica muito feliz, assim, em poder ouvi-la. Aí, o que a gente disse? Olha, a gente pode depois transportar isso pra um papel, você como autor, né? Então, a ideia é que a gente faça isso, né? O que a gente sabe é da primeira que criou essa questão de estamparia natural, né? Que ela foi observar que os ovos de um passarinho, quando tava no período de chuva, as folhas que ficavam grudadas no ovo, quando a gente tirava essa folha dele, ficava estampado no ovo. Nossa! E aí, ela descobriu que poderia ser transformado pra tecido, ou que poderia ser colocado em papel, o que é muito interessante, ó, através de... Exato! Só através de uma observaçãozinha rápida, que a gente, às vezes, nem riria, entendeu? Porque o ovo vinha de um passarinho. E não, ela pegou, olhou e viu que quando ela tirava aquela folha, ficava estampada a folha perfeitamente no ovo. Nossa, que lindo, gente! Isso tem que estar no livro de vocês! Essas histórias, nossa, maravilhoso, tudo isso, tão importante, o trabalho, tão importante, nossa! Isso aqui é Vitória Régia, né? É a fibra que eu estava te falando. É a fibra! Então, imagina isso! Nossa! Pra um tecido, ou um tecido, e é super... A estrutura da Vitória Régia foi super estudada por arquitetos e tudo mais, né? Porque ela é um exemplo, né? De como ela é, né? Como é que ela tem essa arquitetura, essa estrutura, mas, nossa, que maravilhoso pensar isso nesse outro lugar aí. Imagina, vestir uma Vitória Régia! Não é pra qualquer um, não! Nossa, meu Deus do céu! Incrível, gente! Maravilhoso o trabalho! Tô super feliz desse encontro! Mas eu queria dizer assim, papá, que a gente tá bem no início, né? Nessa parte de plantas de vitória, a gente passou muito tempo fazendo curso, conhecendo o trabalho de outras tintureiras, que são inspiração aqui no Brasil, pra gente, a gente fez vários cursos com a Maile, com as tintureiras, né? Então a gente vê que sempre cada curso, cada pessoa tem um pouquinho pra agregar, né? Quando a gente faz um curso, a gente sabe que a gente sempre vai aprender alguma coisa nova, a gente nunca sabe de tudo, uma das coisas que a gente tem que aprender é que a gente não sabe de tudo, a gente sempre tem o que aprender. E com as tintureiras, eu descobri outros tipos de métodos de fazer tingimento que eu não consegui, que agora eu tô colocando já nas minhas técnicas, nos meus produtos, a gente vai desenvolvendo, vai crescendo, vai aprendendo. Sim. A ideia é essa mesmo, porque é trabalho de formiguinha, mas se a gente conecta as formigas, dá pra fazer bastante coisa, dá pra conhecer muito, enfim. Eu acho que acaba sendo uma coisa muito miúda, porque é dessa escala, é desse tempo, então um pouco a ideia desse projeto aqui também é a gente poder se fortalecer e trocar, né? Então, que fica aqui um canal aberto, né? Pra gente trocar entre nós e todo mundo que tá aqui assistindo também, né? Que tem muitas pessoas começando, né? Começando a brilhar os olhos por isso, assim, e que quanto mais gente vier, eu acho que é melhor, porque é um território de troca mesmo e que se constrói com muita troca, né? E a gente tá super disponível, gente, pra dúvidas, querendo trocar só umas ideias, conversar sobre essas técnicas, sobre matéria-prima, entendeu? Então a gente tá super aberto. Super dispostos, abertas a conversar com quem tiver interesse, quem tiver dúvida. Ninguém sabe, assim, tudo, tem que fazer, escrever um livro pra amanhã, quer dizer, seria ótimo, mas é um trabalho de muito, é muito custoso, né? Não é uma coisa rápida, então você testar a solidez de uma planta, de uma, de um extrato, leva um tempo, mas a gente tem que fazer mais calma, sem ser essa coisa apressada, né? Mas é um projeto de vida, né? Então a gente quer um projeto que seja realmente um projeto de vida. Nem filho também, já trabalhando. Ah, é muito bonito isso, nossa, eu que tenho agora um filho de cinco anos, fico só pensando, né? Com o que que vai ser daquele pituquinho. Ai, lembrando da fé pequena também, gente, que emoção, assim, que lindo ver, porque a gente vê tanta gente realmente sem saber, né? Eu até falo, assim, se você não sabe o que você vai fazer, vai fazer alguma coisa para cuidar da natureza, porque isso a gente sabe que precisa ser feito, né? Então acho que a nossa geração tem um pouco esse, isso é um dos nossos, das nossas pautas importantes, assim, dessa geração, de realmente olhar, que é um trabalho custoso, fácil é destruir, né? Difícil é preservar e conhecer, aprofundar, trocar, porque trocar é embate também, né? Trocar é ir a fundo, né? Nas coisas, assim, então eu acho que fico super feliz com a, de ouvir, assim, a seriedade do trabalho que vocês estão fazendo, que a gente sabe que não é fácil, né? E muito bom, assim, acho que a rede, a nossa rede aqui super se fortalece, assim, com essa, com essa escuta de vocês hoje, eu agradeço demais, muito mesmo. Obrigada, a gente agradece, para poder falar um pouquinho, né, do que é isso, do que é o projeto, tá aberto, para outras pessoas até da região que queiram também entrar no projeto, né? A gente quer tentar agregar o maior número de pessoas possível, né? Porque se a gente tem uma boa conexão com todo mundo, ciência, loda, né? Então a gente sabe que se a gente fizer, cada um fizer um pouquinho, a gente consegue fazer um projeto bacana, consegue fazer alguma coisa para ficar, né? Eu sempre me perguntei o que que eu quero deixar, né? Qual é a minha marca? O que que eu quero deixar? Eu não quero deixar simplesmente um artigo, eu quero deixar algo mais, né? Eu quero deixar as pessoas juntas, conectadas, que eu digo, ó, Fernanda, isso aqui, eu estou aqui de passagem, daqui a pouco eu tenho outra ideia, vou para a volta, você continua, né? Então a minha ideia é essa, é que o jovem possa ir, né, na frente, ser a bandeira, levar a bandeira do Brasil, a gente voltar e o orgulho de ser brasileiro, né? Então é isso. Muito obrigado. A gente mudar de presidente. Que foi pena ouvir, fala. Não, só uma brincadeira quando a gente mudar de presidente. A gente volta a ter um orgulho, assim. Ai, gente do céu, bom. Então eu acho que eu vou agradecer, ó, a gente tem mais cinco minutos, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se alguém quer perguntar alguma coisa, senão a gente vai encerrando por aqui, esse vídeo depois a gente sobe. A gente, esse ano, quer os nossos projetos aqui, né, fazer um site do projeto, onde a gente possa concentrar todos esses vídeos e também outras ideias que a gente tá tendo, mas que aos poucos a gente vai compartilhando com todo mundo. Mas, enfim. Então, então é isso. E daí também, só pra falar pra todo mundo que já já a gente vai passar a programação dos próximos encontros e tudo mais. Então, é isso. Vocês querem falar mais alguma coisinha? A gente perde o pessoal pra seguir o Instagram. É, o Instagram do Shibé, que acompanha os nossos sucessos também. Vou até digitar aqui qual que é o Instagram da gente. E, normalmente, assim, por que que a gente criou, por que que a gente criou esse nome Shibé, né? Tem a tela no próprio Instagram, tem um pouco da história. Vocês querem contar? Então. Por que Shibé? Ah. Contar pra fechar. Conta pra fechar. Pode ser, então. Então, Shibé vem de papo Shibé, que é uma papo de farinha muito consumida aqui na nossa região, né? No Pará, principalmente. E o que que é essa papo de farinha? Ela é farinha e água. Só que, ela é super simples, mas o processo que tem por trás de fazer a farinha é o que eu acho mais incrível, sabe? Que dá trabalho, precisa de atenção, de cuidado, de respeito com a planta. Então, é isso. Quando você olha um tigimento natural, você vê algo simples. Mas todo o processo que tem por trás, toda a história daquela pessoa, é isso que envolve, é isso que faz com que você se apaixone por essa técnica e se apaixone por quem está fazendo. Então, por isso, Shibé. Vem de papo Shibé. Que lindo, muito lindo. Lindo demais. É isso aí. É isso aí. Dá tempo e atenção, né? De vida. Quem faz, sabe. Quem sabe, faz. Quem sabe, faz. Os longos processos. Exato. Muito bom, gente. Mas, Fábio, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada também. E a gente aguarda você em dezembro, hein? Para a nossa imersão, Fábio. Você aqui, que eu já vi que ela tinha tudo bem. Não, já estou me comprometendo. Minha palavra. Estou dando minha palavra. Então, tá bom, gente. Super beijo e muita saúde. E a gente se vê logo mais. Tchau, tchau. Beijo colorido. É, beijo colorido. Tchau. 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 Obrigado.